Pessoal, passando para agradecer a Ledan, mais uma vez, por ter lembrado de nós soldadores, por estar sempre enviando seus produtos, seus equipamentos, para a gente usar, fazer teste, e depois a gente dar um feedback, se precisa melhorar, se o equipamento atende. Da última vez, eles enviaram para mim esse porta eletrodo, muito bom, tenho até hoje, muito resistente e aprovado. E também essa garra, que eu tenho até hoje, eu uso e é muito boa. E a Ledan está de parabéns, por pedir a nossa opinião, nós soldadores, que conhece bem os equipamentos, que trabalha com os equipamentos. Então, mais uma vez, Ledan, parabéns por ter lembrado da gente aí, e ter mandado alguns equipamentos. Ok? Valeu, obrigado! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma